Após a guerra entre traficantes e milicianos, a polícia militar fez uma operação no Morro do 18, em Água Santa. O Jackson Silva acompanhou tudo de perto e mostra agora pra gente. Rodo! Na manhã desta terça-feira, a polícia militar fez uma operação no local. Um cinturão de segurança foi formado no Morro do 18, em Água Santa, uma das comunidades da Zona Norte do Rio. Os policiais do Comando de Operações Especiais entraram na comunidade para combater a violência entre milicianos e traficantes. Os traficantes daqui são conhecidos pela prática de guerra. No último domingo, os milicianos entraram na região e enfrentaram o poder de fogo dos bandidos. A tentativa de invasão foi registrada neste vídeo. Um grupo de milicianos sobe o Morro do Sassu, dominado pela mesma facção criminosa do 18. Foi terrível. Ficou direto desde seis e meia da manhã até mais ou menos umas cinco horas, sei lá. Fizemos mais, mas foi demais. Parecia até que estava aqui dentro da minha casa. Durante a manhã, os policiais percorreram toda a parte do morro. Homens do Batalhão de Ações com Cães também ajudaram na ação. Os bandidos do Morro do 18 são conhecidos pelo requinte de crueldade. Há mais de um ano, eles sequestraram a estudante Mateusa, que a levaram para dentro da mata. Lá, existe o micro-ondas, onde os criminosos costumam executar as vítimas. Mateusa foi assassinada e esquartejada. No mês passado, os policiais civis prenderam um dos acusados na morte de Mateusa Passarelli. Manuel Avelino de Souza Júnior, mais conhecido como Pei da Voa, foi capturado em um prédio na Piedade, também na Zona Norte. Mesmo com a presença da polícia, as pessoas ainda estão inseguras. Fiquei morrendo de medo. Está muito complicado. Está complicadíssimo. Está um pouco complicado, mas enfim, precisamos trabalhar, né?